Fala galera, Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da vida de Tiranossauro Rex. Eu já estou aqui completamente adulto e infelizmente o samurai ainda não retornou. Ele pode ter sido atacado aí por Spinosaurus, Giganotosaurus ou até mesmo por uma família de T-Rex. Mas não sei bem o que pode ter acontecido, então eu estou sozinho até ele retornar. Eu vou ficar aqui em volta do nosso território estabelecido, como eu havia falado para ele. Pode ser que quando ele volte ele me encontre aqui, não sei. Eu vou ficar patrulhando, eu estava dando uma volta aqui, o meu lago está bem ali. Da última vez a gente conseguiu expulsar o Spinosauro, só que eu estou sozinho agora, então vai ser bem difícil a gente lutar contra um Spino ou até mesmo um casal de Giga. Vai ser complicado. Vamos tentar ao máximo evitar pelo menos luta contra a Pax. Eu dei uma volta bem longa, então pode ser que enquanto eu tenha saído, algum Spinosauro pode ter chegado. Mas pelo visto não. Eu não escutei nada. Opa, ali eu já estou vendo um Carnotauro. Ele está com uma carcaça, eu acho que eu vou roubar dele. Ele não me viu ainda. Aí, perfeito. Tem uns Uthas também. Eu vou chegar ali e pegar o Carnotauro, caso acabar a carcaça, antes de eu chegar ali, né. Eu vou caçar ele daí. Mas ele está meio longe. De repente eu posso entrar no mato aqui e pegar. Estou escutando alguns Utharaptors e também eu acho que escutei um Acro agora há pouco. Vamos caminhar bem na manha, porque de repente eu posso tentar pegar eles. Vamos na cautela aqui. Na calma. Relaxa. Relaxa. Eu sei que tem um Carnotauro ali, né. Eu posso tentar chegar nele. Ali está ele, aliás. Ele não me viu. Ali estão eles, ó. Agora. Foi, 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 foi. Peguei. Aí. Conseguem capturar o filhote. Ih, estão me ameaçando. Sai daqui. Deixa eu ver se tem outros Carnos aqui em volta. Não. Beleza. Aí, ó. Eles não vão sair do... Da minha comida? Eu tive que pegar esse filhote porque ele estava mais próximo de mim. O outro adulto já ia sair correndo. Ih, rapaz. Tem uns Carnotauro... Eita, tem uns T-Rex ali, ó. Eu não vi. Vamos devorar aqui, ó. E sair porque... Caraca, chegou uns T-Rex e... Roubaram nosso território. É dois ainda. Eu não tinha visto. Olha lá, ó. Deixa eu só comer esse aqui. Ah, ele está com uma carcaça também. Caraca, velho. Que susto, velho. Eu achei que era dois T-Rex, mas é só um. Eu vou comer aqui, ó. Espera aí. Será que a gente tenta furtar a carcaça dele? Se bem que eu acho que não, né? Aí, acabou. Deixa eu ver se eu estou 100%. Estou 100%. Beleza. E agora só está essa comidinha aqui. Não tem como eu me alimentar. E vou sair defininho. Ah, eu não sei se eu... Se eu tento pegar a carcaça para mim daquele T-Rex. Ele está no meu território, né? Tem isso. Deixa eu tomar água aqui. Vamos lá. Posso tentar expulsar ele. Eu vou ameaçar. Se ele ameaçar de volta, eu deixo. Eu deixo. Se ele não ameaçar e sair, tipo ir embora, Olha, aí a gente pega para nós, né? A carcaça e ficamos ainda no nosso território. Ele deve ter chegado aqui enquanto eu tinha ido para lá fazer a patrulha. Então, né? Ele aproveitou, viu que não tinha nada e acabou ficando aqui. É, nem é culpa dele, né? Se for ver, porque eu tinha saído. Eu não estou com fome também, então eu não sei se vale a pena a gente se arriscar. Será que ele está ferido? Não sei se ele está ferido. Ele está aí, de boa. Não. Ele não está ferido. Então, essa batalha aí, a gente vai perder. Os dois lados vão perder. Eu e ele. Claro que um dedo nós vai acabar falecendo, né? Mas, como eu não estou com fome, eu vou deixar. Deixar quieto. Eu estou tentando evitar até atacar T-Rex, que estejam adultos, pelo menos. Da mesma espécie. Vamos passar para cá. Eu vou ficar desse lado. Se ele vir para cá, aí sim. Não, aí ele está querendo, né? E eu estou vendo alguma coisa aqui. Está deitado ali no meio do mato. Olha lá. Vocês estão vendo também? Vou dar um zoom para vocês até. Ali no meio do mato. Mas é filhote, não vale a pena também. Eu vou ameaçar aquele cara ali. Eu acho que é um Carnotauro. Vamos ir para cá. Não, eu acho que é um Cerato. Eu vou ter que apertar Night Vision, porque provavelmente vocês já não devem estar enxergando muito bem. Ali está ele, olha. Ele está comendo um Orodromeus. Ah, eu não sei na real se é um Cerato. Agora eu vou tentar chegar perto. Vamos lá. Espera aí, ele está ali ainda. Claro que eu não vou atacar ele, eu vou ficar perseguindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Aí, ele está vindo. Ah não, ele está fugindo na real. Vamos seguir ele aqui. Cadê ele? Ué, ele me deu um Olé? Caraca, velho. Ele me deu um Olé. Ah não, ali está ele. Ah tá. E aí, pequenininho? Coitado, velho. Ele é filhotinho ainda. Olha isso. Ele está me dando amizade. Olha, coitado. Ah, velho. Coitado, eu também não estou com fome. Eu vou só assustar ele. Vamos só assustar. E aí? Eu vou ameaçar ele? Vamos lá. Pronto. Ameacei. Coitado, ele é filhotinho só. Opa, me ameaçou? Eu não acredito que ele fez isso. Eu vou deixar passar. Porque eu não sei se foi uma ameaça ou não. Tenho certeza. Então, vou deixar passar essa. Coitado, ele também não estou com fome. Olha, eu estou aqui, vocês podem ver. 95 agora? Então, não tem por que a gente caçar um filhote. Coitado dele. Vamos deitar e recuperar a estamina um pouco. Que eu acabei gastando. Aí, ó. A gente já fez uma caçada ali com a família de carno. A gente também se assustou ali com o T-Rex no meio do mato. Falando nisso, os carnotários estão ali, ó. Olha ali, ó. Olha só quem está ali. E aí, galerinha? Voltaram para me atacar? Vamos lá, então. Se quiserem brincar, é agora. Se quiserem brincar, é agora. Eu não vou ameaçar, porque se eu ameaçar, eles vão vir para cima. Vou ficar mordendo, ó. Ameaça. Bem, então. Ah, vou ameaçar, então. Ó, ameaça aí. Vou ameaçar de novo. Ó, ameaça aí duas vezes, já. Três vezes, já. E não estão saindo. Beleza, então. Vou dar um susto neles. Eu estou com 95%, não, 90%, na verdade. De fome? Como eles estão toda hora em volta aqui. Aí pode pegar. E aí? É agora. Agora, 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 agora. Toma. Quase. Opa! Quase peguei esse aqui. Eles estão brincando demais, ó. Estão brincando demais. Toma. Quase peguei. Nossa. Sorte deles que eu estou sem estamina. Se eu tivesse com um pouco mais, eu pegava. Ó, vem. Sei que tu quer vir. Vem, então. Me dá uma mordida. Aí, ó. Ai, quase peguei. Caraca. Passou perto essa. Ai, ai, ai. Olha aí o outro vindo, ó. Olha os dois. Aí, quase. Quase deu uma mordida. E aí? Eu estou com muito medo. Se eu tivesse guardado um pouquinho de estamina... Me deu uma mordida ainda? Que sacana. Uma hora depois... Eles me morderam porque provavelmente, né? Eu tinha atacado lá a família deles. Daí eles vieram meio que se cobrar aqui. Mas eles nem tiraram vida minha. Porque praticamente não dá dano... Esses Carnotauros. Ainda mais que eu sou um T-X adulto. É verdade. Mas bom. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou entrar no meio do mato. Dormir. Descansar. Para chegar o próximo dia. E a gente voltar ali. E vamos tentar caçar esses Carnotauros audaciosos. Mostrar para eles o que é que manda. Então eu vou entrar ali no meio do mato. E já dar uma dormida também. Esperar o próximo dia. Aí eles vão ver. O dia já amanheceu. Só que de maneira chuvosa. Eu não escutei nada por aqui. Enquanto eu estava dormindo. Claro. Eu estava dormindo. Então por isso que eu não escutei nada. Horrível. Eu sei. Mas beleza. Eu estou aqui perto do meu território. Que foi onde eu decidi me esconder. E passar a noite. No meio dessas árvores. E pelo que parece aqui está tranquilo. Não tem nada por perto. Eu também não escutei o T-X. Eu acho até que ele foi embora. Eu não tenho certeza. Bom. Mas a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu vou deitar e ainda ficar aqui em volta. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém desprevenido. No próximo episódio. Então fique ligado. Também vamos ver aí se o samurai vai retornar. Eu espero que sim. Um dia quem sabe. Bom. Então valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 E aí